Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui é a sua revista de informações de todas as manhãs. Você já experimentou misturar açúcar e detergente? Se você misturar, algo incrível vai acontecer. O inox é um material muito utilizado na confecção e acabamento de peças do dia a dia de casa. É bonito, prático e dá aquele toque moderno a mais na sua decoração. No entanto, muita gente não sabe como limpar inox e acaba ficando com receio de comprar. Se esse é o seu caso, saiba que não importa se for panela, eletrodoméstico ou jogo de talheres, há soluções para que a higienização seja ideal, com mistura práticas e caseiras, mantendo o brilho sem deixar manchas. Vou te ensinar agora como limpar sua pia de inox. Quem tem pia feita de inox sabe que ela dá um charme para a cozinha, mas que não é fácil manter limpa não, mesmo se tiver presente no banheiro ou nas áreas de churrasco. Para ela ficar sem manchas e desenvolver aquele brilho que só o inox pode dar, requer alguns passos, algumas dicas e uma ótima receita caseira. Anota os ingredientes e veja como que é fácil. Coloque um pouco de vinagre em uma bola de algodão, vinagre branco de álcool, viu? Utilize essa bola de algodão para passar em toda a superfície da pia. Pegue uma esponja, passe detergente neutro com uma pitada de açúcar nela. Caso não tenha outro detergente, pode usar qualquer um, tá? Não importa se seja só o neutro não, qualquer um que você tiver em casa pode usar. E aí você vai acrescentar uma pitada de açúcar nela. Se preferir, você ainda pode fazer uma mistura separada. Em um recipiente, coloque uma xícara de detergente para uma colher de sopa de açúcar e esfregue onde você passou o vinagre, utilizando a parte macia da esponja. Enche a água e todo o detergente e vinagre. Utilize um pano seco para tirar a água e dar um toque final de brilho. Prontinho! Agora você já sabe como limpar o seu inox. Não deixe a sujeira acumulada, é outra dica que damos para você. Quando o assunto é como limpar inox, principalmente talheres, o primeiro passo é não deixar a sujeira acumulada, limpando o mais rápido possível depois do seu uso. Alguns alimentos, principalmente aqueles que contêm sal, farão com que o material corroa, caso a higienização não ocorra de maneira rápida. Após a lavagem, é importante secar o seu faqueiro imediatamente, utilizando um pano limpo e seco. Caso contrário, as gotas de água que restaram nos talheres se transformam em manchas no inox. Tem outra dica e essa é para tirar manchas escuras da sua panela de inox. Quando a panela é utilizada para aquecer óleo e fica muito tempo em temperatura alta, é comum que apareça manchas escuras em sua panela de inox. Se isso acontecer, há uma receita muito prática para resolver o seu problema. Confira no passo a passo. Coloque água na panela o suficiente para cobrir a mancha escura. Adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de detergente neutro. Assim que a mistura ferver, desligue e deixe a solução descansar por 15 minutos. Depois, depois de tudo, é só lavar a panela. Após esse processo, tire essa mistura e lave normalmente. Caso a mancha seja muito antiga e escura, faça esse procedimento várias vezes. A mancha vai sair por completo, tá bom? E se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixe um joinha neste vídeo e inscreva-se no nosso canal.